Sejam todos bem-vindos ao programa Sextou da TV Caju, no oferecimento do comercial ADM Express Car, só peças caminhões e DS Langeris. No programa de hoje eu estou recebendo Renan Cauã, o príncipe do piseiro. Seja bem-vindo, Renan. Isso mesmo. Obrigado, né? Quero agradecer sempre estar aqui, esse espação maravilhoso da TV Caju. Conta pra gente de onde é que você vem. Eu vim lá da Zona Norte, do bairro Nossa Senhora da Apresentação, e vim pra cá fazer esse show, né? Essa apresentação maravilhosa na TV Caju. Olha só, diretamente da Zona Norte pra todo o Brasil que acompanha a TV Caju. E quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, qual sua rede social? Lá no Instagram, viu, gente? Renan Cauã, oficial, no YouTube, que tem várias lives. E no Raiá, do outro par, que eu participei, que ficou show de bola, bota lá, Renan Cauã, oficial, no Instagram também, Renan Cauã, oficial. Nome artístico, Renan Cauã, o príncipe do piseiro, como vocês estão sabendo aí. Valeu! Eita coisa boa, esse é desenrolado. Vamos de música, Renan? Uxi! É sexta-feira, aumenta o som aí da TV e vem cumprir o sexto. Isso é Renan Cauã! Olha que nosso som é massa, você vai gostar. Vai! E não pode parar, que fecha na roça é assim. Segura-me, amor, que você roda pra mim. Você dança assim comigo, veja o ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo, pra valer, só eu e você. Você dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos! Chamega, que o piseiro vai bombar. E o quê? Você dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega, que o piseiro vai bombar. É pra ficar no paredão. Vai! Isso é história! Vai! Que nosso som é massa, você vai gostar. Piseiro tá rolando, não pode parar. Que fecha na roça é assim. Segura-me, amor, que você roda pra mim. O quê? Você dança assim comigo, veja o ladinho que eu te ensino. Bailha comigo, pra valer, só eu e você. Você dança assim pra mim, se joga no passinho. E vamos juntos, chamega, que o piseiro vai bombar. Que é? Você dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega, que o piseiro vai bombar. Eu vou você, use de escolha. Oh... 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 Já estamos de volta aqui no programa Sextou Recebendo. Renan Cauã, conta pra gente, com quantos anos você começou a cantar? Eu comecei a cantar faz um ano, beleza, pessoal? Um ano e alguns meses, comecei a tocar esse teclado maravilhoso com oito anos. Então tem pouco tempo de carreira. Isso. Mas além do teclado, tem algum outro instrumento musical que você toca? Eu tô querendo tocar sanfona, né? Já tá ensaiando? Não. Meu pai, nós estamos pensando em vestir pra comprar a sanfona, né? Que tem que vestir sempre. E por enquanto eu tô tocando só o teclado, tocando e cantando. Então quer dizer que nesse momento de pandemia você já começou a fazer alguns shows, em eventos, aniversários. Como é que tá a sua agenda? Comecei e minha agenda tá maravilhosa, né? Mas por enquanto não estou fazendo show. Comecei a estar fazendo lives, show e várias participações, sabe? Olha, o Renan é desenrolado, viu, diretor? Traz ele aqui mais vezes pro programa Sextor, porque além de cantar, tem uma dicção maravilhosa. Sua família apoia a sua carreira musical? Apoia demais, é... Tem muita gente que vão criticar, né? Mas minha família, da família do meu pai, sempre apoia demais. Quando eu desafino ou o tom não tá dando certo pra mim, ele sempre fala, avaliar. Renan, isso aqui, isso aqui. Sempre dando exemplo, sabe? Melhorando nisso, vamos ajeitar isso. Sempre fazendo alguns ajustes. Isso. E o apoio da família é fundamental pra quem tá iniciando a carreira, assim como o Renan, que tem uma carreira longa aí pela frente. Então, aos pais de crianças e adolescentes, invistam, apoiem a realização do sonho dos filhos de vocês. Renan, vamos de mais música? Bora sim, viu, gente? Gente, quem quiser me contratar para fazer eventos, é só chamar lá, falar com o Messias Produções 084-988-1645-81 e vamos que vamos, viu? Valeu! E a gente vai deixar o telefone aqui na tela pra quem quiser contratar esse show maravilhoso do Renan Kawan, o príncipe do piseiro. Simbora! Essa daqui é minha! Composição E as na voz Que linda Vamos nos encontrar Deixa o notebook Ai, que E eu quero te ver Amor, você Você se quer que são tão bons Vai! Olha, que amiga para a gente Vem, eu cansei de ter um mundo virtual Quero você no meu mundo real Tem você que eu mais quero Vem na minha webcam, você está tão linda O brilho do céu O brilho do céu sempre em mim E o quê? É um anjo e minha vida É um anjo e minha vida E o quê? E o quê? Olha, que linda Você é um anjo e minha vida Você é um anjo e minha vida Você é um anjo e minha vida Esse belo trabalho Esse belo trabalho foi feito por Leo Artes Leo Artes é o melhor da região Trabalha com pintura Desenhos Adesivo e lona Chame agora mesmo no WhatsApp 99164-0080 E com esse meu amor pelo céu Essa daqui é show Pela primeira vez Meu coração abriu Não sei o que aconteceu Dei um pequeno pote lindo sorriso Como um anjo e minha pessoa Não sei explicar o que estou sentindo Só sei que há dentro de mim Pode ser um amor de carnaval Mas é que existe amor no mundo virtual Hoje só a distância que separa a gente Porque pra te desejo muito TV Caju Será que é choro? Hoje só a distância que separa a gente Porque pra te desejo muito Conhecei meu amor pelo celular E um pouco de WhatsApp Pela primeira vez Meu coração bateu Pela primeira vez Tenho um pequeno pote lindo sorriso Como um anjo e minha pessoa Não sei explicar o que estou sentindo Só sei que há dentro de mim Pode ser um amor de carnaval Mas é que existe amor no mundo virtual Hoje só a distância que separa a gente Porque pra te desejo muito Quem sabe faz ao vivo Renan Cauã no programa Sextou da TV Caju Renan, além de músicas consagradas Tem música de autoria sua? Tem sim Inclusive eu fiz CD Mas sendo que vai ter Outra gravação dele Que veio dois de música com ela Com várias composições De músicos maravilhosos Beleza, pessoal? Então quer dizer que você compõe Suas próprias músicas Em parceria com o seu pai? Não Tem compositores que dão ela pra mim Tem Pierre Novaes Cleicinho Forrozeiro Então vários artistas estão sempre cedendo músicas Pra que você possa estar apresentando nos seus shows E hoje tem algum cantor que é referência pra você No cenário musical que você se inspira e diz Olha, esse cantor é maravilhoso E eu quero ser igual a ele nos palcos Tem sim Tem o Wesley Safadão, né? Claro que começou como eu De baixo pra subir, né? Tassi da Acordeão Zé Vaqueiro Que eu admiro muito São os músicos maravilhosos Que subiu nessa mídia maravilhosa E é isso, né? Se a gente fizer um desafio com você agora Ao vivo aqui no palco Você consegue encarar? Vamos embora Eu vou citar o nome de alguns cantores E você toca um trechinho Só uma capelinha da música deles Pode ser? Uma música aí do Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro Olha aí Mais um desafio João Gomes João Gomes O Wesley Safadão E isso sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eita! É bom demais esse menino Contrate esse show Leve pra sua casa O telefone é esse que tá aqui na tela Bom, Renan Eu quero agradecer Por você ter aceito o nosso convite Vindo da Zona Norte Pra nossa querida Monte Alegre E agora assistido aí por todo o Brasil Muito obrigado pela sua disponibilidade De participar do nosso programa hoje Eu que agradeço demais, né? Estar nesse programa TV Caju É... Que é claro Óbvio, maravilhosa Estar aqui E esse espacinho não Esse espação maravilhoso Está aqui Renan Calan O Príncipe do Piseiro Bom E nesse bloco A gente tá encerrando agora Mas daqui a pouquinho A gente vai receber uma convidada Muito especial Uma conterrânea nossa É a Mariana Cirino E você aceita mais um desafio? Aceito, sim Cantar com a Mariana No encerramento do programa? Claro Pois é, já, já Porque enquanto isso Vamos ouvir mais O Príncipe do Piseiro Valeu Olha, tá pensando E o Paredão Eu tô chegando Para o seu coração Pois se prepara Que hoje Eu vou pro romei Vou voltar Vai ligar Que? Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai chamar Pois se prepara Que hoje A noite Eu vou pro romei Vou voltar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Isso é o Paredão Yeah É, não é, não é, não Olha, tá pensando Cê vai achando E se tivesse Imagina a vida E depois me esquece Pois tu não me merece Yeah Ouvi Eu vou mudar Essa situação Você Paredão Eu tô chegando Para o seu coração Pois se prepara Que hoje Eu vou pro romei Vou voltar Para ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Pois se prepara Que hoje A noite Eu vou pro romei É o quê? Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai Esta é pra quem é apaixonado por carro Pisou no freio E não deu nada Vá na Express Car A suspensão A suspensão tá precisando De uma ajustada Vai na Express Car Tá puxando um pouquinho Vai na Express Car A injeção falhou Vai na Express Car Então você já sabe Se precisar de mecânica em geral Elétrica, suspensão Serviços com os melhores profissionais do mercado Vai na Express Car Se tá difícil pra rodar A Só Peças Caminhões Truck Center Trabalha com os melhores serviços de mecânica em geral Freios, suspensão, empreagem, caixa de marcha, cabeçote, arrefecimento, elétrica e muito mais A melhor manutenção em seu caminhão Localizada no posto de combustível de Emmaus BR-101 Parnamirim Telefone e WhatsApp é o 98786-0969 Só Peças Caminhões Truck Center Você conhece o Comercial ADM? Estamos localizados na rua Marcos de Souza No bairro da Esperança em Monte Alegre Trabalhamos com água, gás, cereais em gerais Bebidas, frios e laticínios E na nossa padaria do Comercial ADM Você encontra bolos de diversos sabores Salgados e muito mais E aquele pãozinho bem quentinho Que dar água na boca Vem pro Comercial ADM Conheça o Comercial ADM Estamos abertos todos os dias Das 6 da manhã às 19h30 Faça-nos uma visita Estamos de volta no programa Sextou da TV Caju No oferecimento do Comercial ADM Express Car, Só Peças Caminhões E DS Langerris E agora a gente vai receber a nossa conterrânea A cantora que está fazendo muito sucesso Não só na cidade de Monte Alegre Mas por onde passa Com vocês aqui no palco Mariana Cirino Seja bem-vinda, Mariana Que linda! Olá, papinha! Obrigada! Me conta a tua história com a música A minha história começou bem pertinho Em São Paulo E eu cantei muitos anos em banda lá E agora eu estou tentando aqui Aí lá, qual era o estilo musical que você tocava? Era forró também Forró? É, a diferença é que lá era com banda, né? Tinha dançarina, tecladista, guitarrista E como foi essa transição de São Paulo para Monte Alegre E sair de banda e seguir a carreira solo? Rapaz, foi forçado Porque lá eu trabalhava, estudava, né? Tinha uma vida diferente daqui E aí minha avó ficou doente Minha mãe largou tudo Falou, vou cuidar da minha mãe Eu falei, então eu vou largar tudo E vou com a minha mãe também E está aqui até hoje Estou aqui até hoje E agora, recente, você decidiu retomar a carreira musical Em meio a esse caos que o mundo está vivendo Que é a pandemia Como está sendo para você enfrentar tudo isso? Fabinho, está sendo muito novo Não só pela questão do contato Com as outras pessoas que a gente tem que ter E a gente fica pensando em casa, né? Minha avó tem Alzheimer Minha mãe teve câncer o ano passado Então a gente pensa neles Mas ao mesmo tempo a gente pensa numa vida melhor, né? Proporcionar novas coisas Está sendo tudo muito novo Porque antigamente eu tinha uma banda Hoje eu estou aqui, né? Um pingo de água sozinha Gente, me contrata, viu? Se você estiver aí, uma banda Quiser uma cantora Isso, contrata a Mariana Que ela canta muito E vocês vão acompanhar durante o programa de hoje A qual ela vai falar já, já Sobre status de relacionamento Não conta ainda É segredo Mas ela também estava me contando aqui nos bastidores Que ela conheceu um apresentador maravilhoso E pensando nisso Ela vai participar ainda hoje do Pega ou passa Tem cada um que eu acho que você Pega ou talvez passe Mas calma Isso depois de sabermos O estado de relacionamento dela Mas agora é sexta-feira, Mariana Final de semana está chegando Dia de tomar aquela gelinha Vamos animar quem está em casa? Simbora Com vocês, Mariana Cirino Tu tá pensando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou A situação Afarre o paredão Vem Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Liga pra mim Vai! É pra tocar no paredão Mariana Cirino Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chuma! Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Simbora! Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eita! Coisa boa, Mariana Cirino Só a capelinha Mariana dessa música que eu adoro de paixão Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Amiga, me chama pra ser do seu balé? Chamo, com certeza Bom, a Mariana tava me contando aqui nos bastidores Uma novidade que eu quero saber mais detalhes É valado, né? Bom, na época em que ela estava lá em São Paulo Tava passando ainda o programa O Melhor do Brasil Com o Rodrigo Faro, que agora é o programa do Faro na Record E ela o conheceu pessoalmente Menina, conta pra mim, ele é bonito daquele jeito mesmo? Ele é lindo Cheiroso? Ele é cheiroso Ele só é magrinho Magrinho? Ele é bem magrinho Mas é simpático? Muito, muito educado Ou coisa boa Um amor de pessoa E me contaram uma fonte segura que a Mariana participou do Pai Dar Namoro Pois é, Fabinho, eu fui lá algumas vezes Não é nenhuma coisa montada? É real mesmo? Não, é real mesmo Se você quiser namorar, é livre Se quiser beijar, é livre Se você não quiser, também é livre Hummm Aí me conta, participou duas vezes? Participei A primeira não foi suficiente A primeira não foi suficiente, gostou e foi de novo É porque assim, eles ficam chamando Você assina um contrato E você tem que passar dois meses Você não pode aparecer em nenhuma outra emissora Nem plateia, nada Então você fica preso ali Aí, de repente, você está lá sem fazer Não, o telefone toca Olha, faltou uma pessoa Você quer vir? O motorista pode te pegar? Você pode Pode vir E nessa época você já estava cantando? Já, eu já cantava Então, todo o aparecimento em TV seria válido, inclusive, para a sua carreira musical Porque dava visibilidade Só não deu mais certo, porque a gente não tinha música autoral Então, para eu levar a banda inteira, a gente tinha que ter uma música nossa E a gente não tinha Então, a oportunidade foi para mim Mariana, mas me conta, tu pegou alguém lá? Não peguei Não peguei Acabei não pegando a fonte direito, gente Agora me conta, teu status de relacionamento Como é que você está aqui? Namorando, casada, solteira E eu estou casada Hum, esse coração já foi preenchido É, por enquanto eu não pego Não pega Só o meu Mas, a gente vai fazer uma brincadeira com você, pode? Pode A brincadeira da Mariana na época em que ela esteve em São Paulo Na época em que estava solteira Se ela pega ou passa alguns artistas dos quais a gente vai colocar na tela, pode ser? Certo, manda bala Já já, porque agora tem mais música com Mariana Cirino Bora cantar uma música bem apaixonada Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas num sucesso, mundo particular Só luz de guitarra não vão me conquistar Hum, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu asco em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bemuda que eu quero, vou ser sério Tramas de um sucesso, um mundo particular Só luz de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, simbora balançar! Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio a pior Vem que eu te ensino Só não balançar Você como eu quero Uh, eu quero você Linda demais essa música da Paula Toller Ela é incrível, né Mariana? E você é eclética de tudo um pouco A gente canta tudo A rocha, piseiro, forró Forró das antigas, magníficos Eita, coisa boa! Agora a gente vai pra uma brincadeira maravilhosa Que é o pega ou passa A gente vai colocar a foto na tela E você diz se você pega ou passa Certo Tá bom? Lembrando que é uma brincadeira E se a Mariana de fato fosse solteira Bom, começando na tela com ele Um conhecido seu Rodrigo Faro Se você estivesse solteira Pega ou passa? Ah, eu pego, né gente? Ah! Ah, eu pego, né? Ô, Rodrigo, dança gatinho Nessa fase, tinha o dança gatinho? Tinha, inclusive no programa que eu participei Foi o primeiro dança gatinho Foi em homenagem ao Michael Jackson Michael Jackson E o segundo foi com a Lady Gaga Nossa! Tô de volta O Rodrigo é maravilhoso Esse aí é um coroa Mas ele faz muito sucesso na TV E agora tá aderindo às redes sociais Você pega ou passa esse? William Bonner Rapaz Eu pego Agora, cá pra nós Ele é mais bonito com ou sem barba? Sem barba Ó, William Bonner Tira essa barba, tá? Pra mim, por favor Fazendo um cócego Não dá certo não, filho Muda aí Esse é um galã Que vai ser o protagonista Da próxima novela das nove Inédita Mas teve agora receita Em cenas fortíssimas No Ilha de Ferro Cauã Reimbo Você pega ou passa? Pegou pesado, hein, Fabinho? Adoro Rapaz, esse aí eu pego várias vezes Coloca no enter, diretor Agora, esse é o músico É do seu cenário musical Você pega ou passa o novinho João Gomes? Ah, João Gomes eu passo Assim, eu vou explicar porquê Ele é muito novinho Mas não é por isso Qualquer coisa a gente ensina, né? Gente, corta essa parte, por favor, diretor Eu vou dormir hoje na casinha do cachorro É, seu esposo não vai deixar você entrar em casa Mas assim, Fabinho É porque eu tenho ele como inspiração Como amigo Referência também, né? Assim, eu não o conheço Mas eu tenho ele como amigo Assim, eu gosto muito dele Eu acho ele muito humilde Então, eu queria ele só como amigo mesmo Isso E esse aqui Tassizio do Acordeon Você pega ou passa? Rapaz, eu passo Passo Eu passo E esse daqui, pra gente encerrar com chave de ouro Pega ou passa Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro eu pego, né? É Sabe alguma do Zé Vaqueiro? Zé Vaqueiro, eu sei todas Porque a gente canta muito a vaquejada, né? Isso Então Ele é um sucesso Ele é muito Muito tudo Mariana, aqui em Monte Alegre Recentemente você fez uma live Sim Como foi a experiência? Foi nova Porque Não foi com forró Foi com violão e um carrão Inclusive eu queria mandar um beijo pra Lucas Que é o menino do violão E pra Alice Que é a menina do carrão Então segue eles aí, gente Alice do carrão E Lucas.50 Eles são uns amores de pessoa E aí assim Foi diferente Foi mais um negócio MPB Foi mais barzinho Mas foi a oportunidade que eu tive de voltar E que fez muito sucesso, por sinal Sim, o pessoal tá gostando Tem planos de fazer shows? Já retornou essa maratona de shows? Tentem vista que a questão da pandemia já tá dando amenizada? Fabinho, por enquanto não Porque eu tô sem banda Então eu faço as apresentações assim Com playback E se alguém quiser Dar uma oportunidade pra mim Tô disponível Pra fazer show Se quiser também um negócio mais barzinho Eu tenho como levar os meninos comigo Mas hoje a minha pegada mesmo é forró Então se você quiser contratar A Mariana Cirino A gente vai deixar o telefone aqui na tela E também as redes sociais Pra que você possa conhecer um pouco mais Do trabalho dela Vamos de mais música? Vamos Com vocês, Mariana Cirino Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É pra tocar no paredão Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É Mariana Cirino Bom, e conforme prometido, estamos aqui no palco com o Renan Cauã e também com a Mariana Cirino Pra encerrar o programa com chave de ouro Vamos fazer um dueto desses dois? Qual a música? Se joga no passinho Essa daqui é estoura Eita, tá estourada Vem aqui pra frente do teclado Mostra pra quem tá em casa O piseiro Mostra aí Eita, olha só Quem tá em casa Quem tá em casa que não sabe Aprendeu agora E a gente vai encerrar o programa com chave de ouro Agradecendo ao seu carinho A sua audiência Com vocês, Renan e Mariana Cirino Até semana que vem Vamos embora E o que? Nosso som é massa, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Que festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar Só se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar Vem comigo Só se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar Que o piseiro vai bombar Que o piseiro vai bombar O piseiro vai bombar